Donald Trump e Kamala Harris aumentaram a quantidade de eventos de campanha. Só que a democrata tem sido muito criticada, professor, por se recusar a dar entrevistas. Seria uma estratégia desse momento de campanha? É, é uma estratégia aquele, porque aí ela pode seguir no movimento Good Vibes, apenas lançando ideias vagas, sem ter que explicar muito como vai ter que fazer isso. Porque entrevistadores, você me entrevista, tem a oportunidade de fazer a pergunta subsequente e pegar em eventual mentira, pegar alguma coisa no vácuo. Para tentar reduzir um pouco das críticas, ela combinou uma entrevista na CNN, uma emissora tida como aliada, ou pelo menos menos dura, com o Partido Democrata, e um debate, ou uma entrevista junto do vice-presidente, o Tim Walts. Portanto, rompendo um pouco dessa ideia de que não responde a perguntas feitas por jornalistas e apenas faz as suas coletivas ou os palanques dos comícios. Por enquanto, eles estão lá na Geórgia fazendo uma novidade, inclusive indo para o interior da Geórgia, algo que não é típico para os democratas fazerem. Eles costumam ficar apenas nas grandes cidades. Bom, e a gente vai seguir de olho e acompanhando, e também contando sempre com a sua análise. Professor, boa tarde e até a próxima. Obrigado, Kelly. Abraço, bom trabalho.